Música Vida própria eu sei que eu não terei Proposta você fez e eu aceitou Infelizmente gostar de alguém como você não dá Eu não sei como falar pra ti Não sinto nada, é difícil pra mim Você não gosta de mim, que não fala a verdade É difícil fingir Enfanto essa vida, vivo a mesma rotina Eu sei que partir não será a solução Dependo de ti e não posso fugir Minha vida agora está em suas mãos Mesmo tendo muito trabalho Ter meu sono realizado é irreal Facilmente gastei confiança E me sinto segura pra recomeçar Como falar pra ti Que não sinto nada, é difícil pra mim Eu não gosto de mim, que não fala a verdade É difícil fingir Aí galera Enfanto essa vida, vivo a mesma rotina Eu sei que partir não será a solução Dependo de ti e não posso fugir Minha vida agora está em suas mãos Me sinto segura pra recomeçar Me sinto segura pra recomeçar Me sinto segura Me sinto segura pra recomeçar Me sinto segura Yeah, whoa Yeah, whoa Valeu, galera! Corajosa, se jogou na plateia, né? Se desse, ela tinha feito um mostre. Certeza, né? Corajosa, se jogou na plateia.